Bom dia, ótima segunda-feira e abençoada semana a todos nós na paz do Senhor Jesus Como é bom servir ao Senhor? Será mesmo? Para sermos servos e discípulos do Senhor, devemos nos abster de tudo o que é material, de tudo o que é mundano. Não estou dizendo que devemos ter uma vida miserável ou sermos paupérrimos, mas estou dizendo que devemos viver com o que é necessário. Pois os verdadeiros discípulos do Senhor não buscavam recompensas aqui na vida terrena, mas sim na vida eterna. Isso serve muito para avaliarmos aqueles que se dizem servos do Senhor, mas na verdade usam a palavra do Senhor para enriquecimento próprio. Para sermos verdadeiros discípulos do Senhor, devemos deixar nossos costumes e vontades e fazermos apenas a vontade do Senhor. Quanto aos costumes mundanos, deixemos-nos aos que a Ele pertencem. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém. Amém.